Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash e hoje, tropa, eu vou falar pra vocês aqui sobre essa nova atualização, tá bom? Já tô com o meu celularzinho aqui, ó, conectado bem e já tô na minha conta também, né, pessoal? Lembrando que essa aqui é a conta principal minha, tá, galera? Vou mostrar pra vocês aqui o perfil, ó, e o ID também, tá? Tem esse bannerzinho aqui, ó, a moldura, né? Moldura do criador, tá, tropa? Essa aqui é só quem é criador de conteúdo do Lash aí que tem essa moldura, tá bom? Então sempre quando alguém chegar no servidor e falar, ah, eu sou o Alpha, é só vocês olharem o ID e também a moldura, beleza? Bom, galera, vamos ver aqui agora a questão dos talentos, tá? Lembrando que os talentos, os meus, eu já equipei Mas eu vou falar pra vocês aqui agora, coisa por coisa, tá? Vem essa nova habilidade aqui também, troca, como vocês podem ver, ó Após o aumento da... após usar essa habilidade, o jogador irá rolar rapidamente na direção do movimento e causará 15% a mais de dano Ou seja, se dá aquela rolada, né, bem? Traa a mão, tira na testa, pro latino, óbvio, bem Tem, então, 3 talentos, são o distinto, de astúcia e batalha E aqui tá o famoso talento mais roubado que tem, né, tropa? Cadê aqui, ó? Esse aqui, bem, esse aqui você fica invisível, tropa? Esse é o talento que vai acabar com tudo Aproveite, viu, platino, porque eu acredito, galera, que eles não vão deixar esse talento dessa forma Não tem base, tropa, olha isso aqui, ó Habilidade ativa desbloqueada durante 8 segundos após usar a camuflagem óptica, né? O jogador fica invisível e tem o dano corpo a corpo aumentado em 50 Ao atacar, a invisibilidade é cancelada, tempo de recarga 8 minutos o custo Galera, essa habilidade aqui, ela vai ser muito roubada, tropa, muito roubada mesmo Então, platino, sempre quando você estiver no seu jarvãozinho lá E você perder o seu jarvão, né, bem? Ser raidado pelo gabinete, platino, não se preocupe, não é hack, tá? É a habilidade do last, bem, a nova habilidade E pra quem tá equipando essa porcaria aqui, ó Aproveita, viu, platino, porque isso aqui eu tenho certeza, tropa? Eles não vão ficar assim, galera, é impossível, não tem lógica É só a galera começar, acho que quando eles inventaram esse talento, tropa, eles não pensaram Que a galera ia começar a raidar só o gabinete, né, tropa? Principalmente jarvão, né, bem? Que você demora ali 8 segundos, tropa 8 segundos você entra e sai dentro do jarvão rapidamente, tranquilamente, né, platino? Então, vai ter muito raid pelo gabinete aí, tropa Bom, galera, uma dica que eu dou pra vocês aí Como vocês sabem, o Alpha sempre traz dica pra vocês Então, uma dica Sempre coloca cadeado nas forjas da sua base Nos baú, tá? Não deixa mais forja, nem baú sem cadeado, platino, e o gabinete Esquece, tropa, gabinete tem que ser grifado, tá bom? Gabinete bugado atrás do roof, platino É o único jeito de você não perder o seu jarvão A sua base aí pra, entre aspas, hack, né, platino O hack autorizado aí pelo last, né, platino Então, galera, tem aqui o do extinto, né? Vamos ver qual que é o primeiro Esse daqui, galera, eu vou falar primeiro os mais importantes, tá? Que é o que eu vou falar pra vocês que é o mais importante Esse negócio de durabilidade aqui, ó Não sei o que, de fome Esquece aqui, tropa Só coisa nada a ver Esse aqui também, aumenta 3% de HP de animal Esquece isso, tropa Animal dá pra você reviver E afasta, então não tem que ficar equipando talento de Aumentar a vida do animal, né, tropa É só você ir lá, no norte morrer, ir lá e reviver Ele fica muito mais barato Aqui, ó Reduz o dano de corrupção recebido em um ponto Ou seja, tropa, corrupção é aquele Radiação, tá? Quando você tá dentro da radiação Você consegue diminuir, então, o dano de radiação da tropa A radiação, conforme ela tá mais alta Ela vai o tempo mais rápido Então, se a equipe está lenta Ela vai mais lenta, tá, tropa? É, mas Eu também acho Não compensa não, tropa Você sempre tem máscara, né Tem máscara pra isso Então, não precisa você usar Esse tipo de talento, da platina Totalmente nada a ver Esse talento aqui de comida também, tropa Treino nada a ver, né, galera Eu não vou nem ler isso ali pra você Porque não faz sentido nenhum Você ficar um ponto de talento de comida, né, platina Comida você acha uma Urtiga Ou uma fruta silvestre Qualquer coisa no chão ali Come, já era Aqui, ó Depois de consumir o alimento Recupere um de HP Durante 8 segundos Esquece isso, platina Nada a ver isso aqui, ó Esse aqui é o único talento Desse instinto, tropa É o único talento aqui Que eu falo pra vocês Que realmente compensa usar, tá Quando você tá com aquele lootzinho, tropa Esse talento salva muito, tá Então, equipe esse talento aqui, tropa Meu tá fua E tá equipado Esse talento Han aqui, tropa Hum, sei lá Como se pronuncia isso Esse talento aqui é o único Que funciona, tropa Aqui no instinto, tá É o único que vai te ajudar Na hora que você tá com Aqueles platina, ó Se lá, tropa Correndo atrás de você Você tá com um lootzinho bom na mochila E se ele tiver com um talento Upado de velocidade Você também Então você Ele nunca vai conseguir te alcançar, né Caso você não tenha esse talento Pode ter certeza Nossa, que seu loot já era, bem Aqui tem outros talentos também, galera Realmente nada a ver mesmo Coisa de animais Que eu falei pra vocês Não tem Não faz sentido Tropa, olha isso aqui, ó Você e o animal de estimação Recebem 3% de aumento de ataque Não esquece isso, tropa Animal de ataque Quem usa animal pra atacar O cara dá 2, 3 tiros lá no animal Já morreu, já era Acabou Seu talento foi pro Beleléu, bem Outro talento, tropa Aumenta em 35 HP máximo, tá Na verdade, aumenta um pouco menos É porque o meu tá full Então conforme você vai aumentando O talento, aumentando o nível do talento O talento automaticamente Vai aumentando também Ou seja, o máximo do seu personagem Quando você entra no servidor Se eu não me engano Ele fica 110 de vida Quando eu entrar no servidor, tropa O meu HP máximo Ele vai ficar até 135, por exemplo Tá, ele vai ficar mais Do que o normal, tá, tropa Vai ficar 135 E no caso seu Se você não tiver esse talento paro Você vai ficar com 100 de vida Quando você equipar uma roupa de ferro Se eu não me engano Ela fica 220 de vida O meu vai ficar, por exemplo 250 de vida, tropa Então vai ficar uma coisa bem legal, tá Esse aqui é um talento muito bom Pra você usar também Então, tropa São os dois talentos aqui Do instinto, tá Que é esse aqui, ó Robusts E esse outro aqui Que é o Han, né, bem? Que é pra você correr mais, né Pra Chinose E esse outro aqui Pra aumentar a sua vida máxima Tá bom? A vida máxima Como eu expliquei pra vocês É o máximo de vida Que o seu personagem tem E aqui são as outras habilidades, galera Eu li todas elas, tá Vai por mim, tropa Essa aqui, ó Bom, galera Pra quem joga solo Outra habilidade boa É essa aqui, ó De mochila, tá Ruskzak Sei lá como eu pronuncio isso também Enfim Você aumenta a capacidade da mochila Em 4 mais, né Mais 4 Ou seja Aqueles quadradinhos da mochila Que tem na Quando você abre a mochila Vai aumentar mais 4, tá bom? No caso, galera Que você equipa uma mochila aqui no leste Já automaticamente Ela aumenta 6 quadradinhos, tá? Se você for uma mochila lá Aquelas que você compra na loja Que ela é um pouquinho mais cara Então ela aumenta 6 E aí você equipa esse talento aqui, ó Vai ficar mais 4 Vai ficar aqueles 6 da mochila normal Que você comprou E mais esses 4 aqui, tá? Esse aqui eu queria upar também, tropa Eu não consegui Porque faltou a força mental, tá? Que é esses negocinhos aqui, ó Não, acho que a força mental é o outro, né? Esse aqui, ó Opa Esse aqui, tropa É a força mental, tá bom? Então você tem que chegar naquele nível ali Vocês podem ver que aqui, ó Nível 43 O meu tá no nível 29 Então eu tenho que upar Esses talentinhos aqui Aqueles É... Poção de talento Até ela chegar no nível 46 É 43, tá, galera? Pra eu poder equipar E agora aqui no astúcia, bem O astúcia platinosa Vocês podem ver que no equipei Absolutamente nada, galera Olha só esse aqui, ó Nada Nenhum daqui é viável Tropa Nada aqui que presta Nada que vale a pena Você upar Esse aqui, por exemplo, ó Especialista em pesquisa Reduza 10% o custo de componentes Da bancada de desenvolvimento Ou seja Sempre quando você for aprender uma Uma forma da bancada Por exemplo, a bomba óleo Ela vai ser um pouquinho mais barata Mas platina Você vai jogar no servidor vlog No servidor fúria Loga em duas, três contas Pra chinovas E resgata aquelas Peças diárias que você ganha lá Pra chinovas Das missãozinhas É muito mais fácil Do que você gastar dinheiro Upando um talento desse aqui Que não tem nada Absolutamente nada a ver Tropa Esquece o país Esquece o país daqui, tá Esse aqui, ó Hose, não sei das contas Não sei... Esquece Motor, não sei das contas Ou veículos colocados na sua garagem Recebem 6% de HP mais Ou seja Pra chinova Sempre quando você colocar um veículo Um carro Um robô no chão Feito na sua garagem Ele vai ter 6 a mais de vida, tá Isso não vai mudar nada 6 a mais de vida 3 balas a mais, né Tropa? Então esquece isso daí Também não tem nada a ver Esse outro aqui, ó Refinar a forja mais rápido 8% Se você aprender ela aqui, Tropa E aumentar o... O nível dela Obviamente ela vai aumentar A porcentagem, né Mas, Tropa Outra coisa também Que não compensa, galera Não adianta você aumentar O nível da forja Pra quem joga em clan Isso aqui é perfeito, Tropa É bom Agora pra mim, por exemplo Que jogo solo, galera Não compensa Por quê? Não adianta nada Aumentar a velocidade das forjas Pra ela queimar mais rápido Se eu não tenho tempo Pra poder farmar E manter essas forjas ligadas, Tropa Então o tempo que elas ficam lá ligadas É o tempo que eu tô farmando Fazendo outra coisa Então pra mim também Não compensa esse negócio de forja, Tropa Outra dica, né Pra vocês Pra quem joga solo Não compensa, Tropa Parece uma coisa legal Mas se você joga solo Realmente não compensa Porque as forjas Vai queimar mais rápido E vai ficar lá, Tropa Parada as forjas desligadas Porque você não tem só isso pra fazer Agora pra quem joga em clan Quem joga em duo Trio, squad É totalmente diferente, né, Tropa Aí até compensa O pai desse talento aqui Esse outro talento aqui, galera Aumentar a velocidade Seus veículos Vai aumentar aí 3% de velocidade Geralmente veículo, né, Tropa Carro mesmo Ninguém mais usa no leste, galera Isso aí esquece Não faz sentido nenhum Você usar carro, né Quem usa isso daqui O que usa ainda no leste hoje São os robôs Porém os robôs Tem aquela perna, Tropa E agora tem um robô que voa Então esquece isso daqui, Tropa Outro talento nada a ver Genética, Pratinova Esquece esses talentos aqui também, galera Pra quem é mais antigo do leste Lembra, né Aquele talentinho Que você tem aquela injeção Que você fabrica Só que também, galera Não tem nada a ver, tá Porque o tempo de você usar Essa injeção aqui Você já morreu algumas vezes no jogo, tá, Pratinova Então não dá tempo Esquece Reduz 5% o custo de materiais Usados para a construção É só formar uma árvore a mais Formar uma pedra a mais Formar um ferro a mais Um minério de ferro a mais Esquece, Pratinova Não compensa, tá Tem outro talento muito mais importante Do que você upar esses daqui Bom, Tropa Eu já tenho um vídeo aqui no canal Que eu mostrei pra vocês Como funciona esse talento aqui, tá É um baú Que você coloca a bomba dentro E a galera vai abrir o baú E ele explode Simplesmente mata a pessoa, tá, galera Mas tem esse negócio de Você ganha, se não me engano Seis ou sete reviver, né Então esquece, Pratinova Só se você grava conteúdo E faz vídeo de base trap, tá E aí sim Compensa você fazer isso aqui, Tropa Mas é uma coisa que realmente Pra mim, Tropa Ao meu ver, não compensa, tá Então outro talento também Que eu jamais vou upar Olha isso aqui, ó Maníaco da bicicleta Mentira, Tropa Maníaco da motosserra Literalmente, ó Maníaco da motosserra É uma coisa meia louca Mas enfim, galera Olha isso aqui, ó Maníaco da motosserra Literalmente você ganha a forma De uma motosserra e uma picareta, tá Compensa, galera Pra quem joga solo, hein Compensa você ter isso aqui, tá É uma coisa legal, galera Dá pra você farmar Sem você precisar, por exemplo De ficar fabricando machado Essas coisas Normalmente compensa, tá, Tropa Só que ela demora um pouquinho Pra farmar, galera É como se fosse um machado 4 Quer dizer, um machado 3, tá Aquele machado de estilo Compensa você fazer, Tropa Só que você gasta combustível Gasta aquilo, enfim É um talento, Tropa Que pra mim, por exemplo Não compensa, tá E esse aqui, né, Platinosa Super soldado, bem Sua armadura de energia Restaura, enfim Galera, já falou de armadura de energia Esquece Você só vai achar de armadura de energia Platinosa No final do servidor E olhe lá, bem Se tiver muita sorte, viu Ó, dispositivo de catapulta Bom, Platinosa Ele cata nada do que você tá pensando Viu, Platinosa Que é só o nome, bem Catapulta Ele vai te jogar pra cima, Tropa Tem um vídeo aqui no canal também Que eu falei pra vocês Sobre aquele trap chase Que é aquele baú de trap Eu mostrei também Essa parte aqui desse Dispositivo de catapulta Que você joga É jogado pra cima Então se você fizer uma rampa Uma base, por exemplo Do morro Você faz uma rampa E lá do topo dessa rampa Você coloca essa catapulta aqui, Tropa E aí, meu amigo Ela não vai catar puta não, Tropa Mas vai catar muito platina pelo ar, viu Bem Só na testa dos Platinosa Eu, no meu caso Tenho outro talento mais importante que ele Mas quando sobrar talento Eu vou equipar esse talento aqui, tá Compensa muito, Tropa Pra quem tem o planador, tá bom Bom, e aqui são alguns outros talentos, Tropa Que também não tem sentido nenhum Você upar, tá Isso que eu tô falando pra vocês, galera É os talentos que eu uso, tá bom Os talentos como eu jogo solo Então tem alguns talentos Que realmente não faz sentido nenhum Eu upar, tá bom E agora aqui, Bem Os talentos de batalha, Tropa Agora aqui começa a encrenca, né, Bem Começa a guerra, né, Tropa O primeiro aqui, ó Modo hard Esse aqui compensa muito, tá, galera Compensa demais, Tropa Pra você upar esse talento que eu tô mostrando pra vocês aqui agora, tá Esse aqui, como vocês já podem ver Ele aumenta 5% de defesa E 3% do movimento de velocidade Ou seja, Tropa Sempre quando você estiver trocando um PVPzinho ali Você vai dar 5% a mais de dano Você vai receber 5% a mais de defesa, Tropa Quando alguém atirar em você Com aqueles full talentos Você tem 5% a mais de defesa E a sua velocidade de movimento Aumenta em 3%, tá bom Então o seu personagem vai ficar um pouquinho mais rápido Pra você correr Então essa velocidade aqui Com mais Aquele Talento do ram, né, Tropa O seu personagem vai correr um pouquinho mais, Tropa Compensa muito, tá bom Esse talento aqui O de ataque Pra mim, galera Ao meu ver Não compensa você upar também, tá Esse aqui Você resgatar o seu amigo Pra mim que joga solo Obviamente não faz sentido Mas se você joga em 2 Ou 3 Ou 4 Ou mais Joga em clã aí Compensa muito, galera Você upar esse talento, tá Mas pra mim, galera Eu tô falando pra vocês Os talentos que eu uso Jogando solo, tá bom Então esse aqui pra mim também Não faz sentido nenhum Porque eu não vou jogar com alguém, né, Tropa Então o seu jogo solo não tem pra que levantar alguém mais rápido Levantar quem, Platinol? Levantar eu mesmo? Não Tem um reviver, né, Platinol? Recupere 5 de HP Com itens Kits médicos E alimentos Ou seja, Tropa Quando você usar uma bandagem Se eu não me engano A bandagem Ela dá 20 a mais de vida, né Então Aqui ela vai dar 5 a mais por cento Sempre quando você usar uma bandagem, tá bom No caso Se você upar o talento aqui Provavelmente ele vai aumentar A porcentagem Então é um talento que compensa, galera No lugar de você usar seringa, por exemplo Que ela demora bastante Pra você upar É melhor você upar esse talento aqui, Tropa E deixar ele no full, tá Deixar máximo Quando você usar a bandagem Vai ser mais ou menos aí Como você estivesse usando uma seringa, tá bom Então compensa muito, galera Você usar esse talento aqui, tá bom E deixar ele full Casca grossa, bem Platina, casca grossa Platina Ó Aumenta a capacidade do carregador de pistolas SMT em 2 E de pingarda Não sei das quantas também Enfim, Platinol Esse vai aumentar Provavelmente vai aumentar O número de munições, tá Conforme você vai aumentando O nível do talento aqui É um talento que também compensa, tá, galera Nesse caso, esse talento aqui não compensa, tá Mas provavelmente vai ter outro mais pra frente aqui Que é de Upar Aumentar, né A quantidade de munição No caso de pistola É, de metralhadora SMG, essas coisas assim No caso, esse aqui é de pistola e de 12, Tropa Não compensa, tá, galera Ah não Lembrei, Tropa Tem aquela 12 de 2 canos, né Que é aquela que você ganha na missão diária Então Não sei, galera Pode ser que compense Mas tem a 12 que já vende 5 tiros, né, Tropa Você faz a primeira saia de cartão ali verde Você automaticamente já vai ganhar É, 5 3 munições a mais Então Né, Tropa Esse talentinho aqui, galera Tem muita gente que não dá moral pra ele Mas pra quem vai usar esse talento aqui, galera De ficar invisível Upar Esse talento full De ficar invisível E esse outro talento aqui, Tropa De dar mais dano nas armas brancas, tá Que no caso a Tramontina, né, bem O seu cutelo ali, o facão Galera, compensa muito, tá Porque você entra dentro da base do cara Galera, você tem 8 segundos Pra entrar dentro da base de alguém E meter a Tramontina na testa, bem E agora, Tropa O talento mais top que tem Pra quem joga só Principalmente, né, pra Chinose Que o talento de defesa do corpo, Tropa Aumenta em 30 A defesa do corpo, ou seja, Tropa Sempre quando você receber um tiro ali O corpo do seu personagem Vai ter um pouco mais aí 30 a mais, né De defesa, tá, galera Então é um talento que realmente Compensa muito, tá bom É, bom, galera Aqui tem os outros talentos também, ó Contra-ataque Disfarce Aumento de dinam... De bomba, né, Tropa Aumento de... Explosão aí Aumento de força de explosão No caso, se você usa 12 C4 E uma bomba óleo na parede De Steel Você vai usar somente 12 C4, né Porque ela vai ter um pouquinho mais de dano Então Outra coisa que não compensa, tá, galera É só você usar uma bomba óleo Bem 60, Pau, né Não custa nada, Tropa Vem baratinho Outra coisa, galera Se você tiver talento, tá Se você tiver como upar isso daqui Compensa você upar, tá, galera Por exemplo, esse spray Cadê o spray? Ó, sangue quente Outro também compensa Atirador Levorador de almas Compensa também Só que o mais top aqui, galera É esse aqui, ó Cadê? De charge Esse aqui, bem Esse é o talento de hacker, né, Tropa Esse aqui, ó Você dá um monte de tiro no cara, Tropa Você dá 8 tiros segundos, por exemplo Os próximos tiros Vai dar 100% a mais de dano Sem a mais de dano Pra gente nova Que é por isso que você vai tomar Aquele famoso delete Você tá ali, por exemplo Com uma M4, Tropa A M4, se eu não me engano Ela arranca 74, né 75 de dano Quando você dá 8 tiros O nono tiro, Tropa Ele vai arrancar 150, bem Você não vai nem ter tempo de levantar Você vai morrer direto, Tropa É o famoso talento de hacker, né Então isso aqui compensa muito Eu vou upar ele, tá, galera Só não consegui upar ainda Por causa que eu preciso do nível 37, tá Aqui eu tô no nível 27 ainda Então eu preciso desses talentinhos aqui, ó Vocês podem ver, ó Cadê, cadê de charge aqui, ó Então eu vou upar esse talento Eu preciso da força mental, tá O level de força mental Que é, no caso, o correspondente de 1,37 E o meu tá no 27 ainda Falta 10, né, bem Então não compensa, né, galera Por enquanto eu vou upar sempre subindo aí É... Levo nos servidores, né, galera E o pano comprando caixa de talento, tá Pra quem não sabe A caixa de talento você compra aqui, ó Cadê, cadê, aqui, ó 5K de moeda, tá Eu tô ali com 3.849 Com 10,5K eu compro outra, tá bom Bom, e agora aí a questão dos servidores, né, galera Muita gente esperando aquele servidor nostálgico, né Que é o tal do servidor Que vai ser um servidor raiz, né, tropa Porém, galera Eu acredito que vai ser somente pra novatos, tá No caso, já tem esse servidor, tá, galera Você pode clicar aqui, por exemplo, ó Escolher o servidor e vem aqui escolher o local, tá Já vai ter aqui, ó S.A. Smook S.A. Smook é isso mesmo? S.A. Rock Aqui, tropa S.A. Rock, tá Eu não consigo, pra mim não vai aparecer nada Porque eu tô na minha conta principal, tá, galera Eu vou logar numa conta nova aqui rapidinho, tropa E já volto com vocês Bom, galera, já tô aqui na minha conta nova Vocês podem ver que agora aqui aparece pra mim, tá Os servidores, tá, tropa Vou clicar aqui, ó S.A. Rock E pronto Aqui agora pra mim aparece os servidores, tá Por quê, tropa? Porque é uma conta nova, tá bom Vou entrar no servidor aleatório aqui, galera Só pra ver o que mudou dentro do servidor, né Ver se tem realmente esse modo nostálgico Eu não sei dizer pra vocês, tropa Não tem como dar certeza pra vocês Se esse aqui é o modo nostálgico, tá Porque pra mim Eu já entrei nele, galera Não faz sentido nenhum, tá bom Ó, aqui o negocinho de rolar Vamos ver como é que funciona Aí, ó Aí você dá uma tramontizada na testa do platinose Que dá 15% de dano, né, velho Uma coisa realmente legal Esse aqui eu gostei, tá Uma coisa realmente legal Ele enche rápido ali, ó Como se fosse uma habilidade lá do Free Fire, né Do Alok, se não me engano Bom, tropa Uma coisa que eu vou falar pra vocês, tá Na minha opinião, tropa Esse aqui não é o modo nostálgico Porque não faz sentido Por que que não faz sentido, ó Vou explicar agora Você pode comprar minério do mesmo jeito, tá Tá vendo, ó Comprar minério do mesmo jeito, tropa Ou seja Não é o modo nostálgico, obviamente Não é o modo raiz, né, tropa O modo raiz Você não compra minério, né, platina É, outra coisa também, tropa A questão de robô, tá Aqui, como eu falei pra vocês Eu tenho uma conta nova, tá, tropa Eu tenho aqui os veículos, ó Então, se eu tivesse uma conta nova, tropa Criar essa conta nova aqui E comprar o robô, por exemplo Comprar o planador Eu vou conseguir fabricar o planador normalmente, tropa Vocês podem ver aqui, ó No caso, se eu tiver criado uma conta nova Recarregar no jogo E comprar o robô Comprar o planador Eu vou ter um planador Vou ter um robô Dentro do servidor que ninguém tem nada Então esse aqui, obviamente, né, tropa Não faz sentido nenhum Falar que é um servidor nostálgico, né Não faz sentido, tropa Porque não tem nada de nostálgico aqui O que é? Porque você tá criando uma conta nova Então, obviamente, você não vai ter nada, né Não vai ter talento Não vai ter robô, essas coisas Eu acredito que eles têm um pouquinho mais de inteligência, né, tropa Não vai que falar assim Ah, é um servidor nostálgico Porque só vai conseguir jogar quem é novo no jogo É só eu criar uma conta nova e comprar as coisas, tropa Não faz sentido nenhum, né Então não é, tropa Pra mim, na minha opinião Esse aqui não é o modo nostálgico, tá bom? Então esperar aí que eles venham Esse modo nostálgico mais pra frente Eu vi alguns boatos aí Falando que o servidor nostálgico Vai vir realmente dia 27, tá, galera? Na outra atualização, tá bom? Eu tenho, galera Como entrar também no servidor avançado, tá? Então eu vou entrar nesse servidor avançado aí também Eu vou baixar ele de novo Eu tinha baixado e excluí Mas eu vou baixar ele de novo Pra trazer essas novidades aí pra vocês, tá, galera? Falar um pouco mais sobre as novidades que vai vir pro jogo, tá bom? Mas é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Deixa seu like Valeu e tchau Obrigado Fui!